Bolsonaro, é que o seu filho, senhor Bolsonaro, cala a boca, é que seu filho tá com... Eu deixei a maconha com ele, sabe? Então, ele não é traficante, é porque a gente deixou na mão dele, sabe? E o cara não devolveu até agora. Eu moro com meu filho daqui, você acha que eu não vou saber que ele tá usando droga? Tá dizendo isso? Você tá insinuando que eu sou filho de traficante? Não, calma, cara, calma, calma, é normal, pô. Calma, seu... Toma, 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 toma na tua cara e vamos ver. Ah, ah, seu filho viadinho aí, ele dá ra no kibia aqui com a gente. Você respeite, meu filho, seu vagabundo. É boneca aqui com a gente. Vou mandar te prender, vou mandar te prender, seu homofóbico. Ah, e vou lá, não é? É, vamos saber quem é que tá falando agora que é homofóbico. Eu não sou homofóbico, eu só não gosto de viadinho, é um negócio, é um cinguete. Não quero dizer que eu sou homofóbico, eu só não gosto... Ô, deixa eu falar aí um pouquinho com o Lula, deixa eu falar aí um pouquinho com o Lula. Não vou deixar, não, esse vagabundo tem que ser preso. Sai daqui. Por favor, pelo amor de Deus, eu sou um pouquinho, eu sou um pouquinho pra me jogar. Você saia daqui, seu safarronha. Rapaz, eu não vou deixar você jogar, não, seu safado. Não vou deixar, não. Não, por favor, pelo amor de Deus, eu sou um pouquinho, eu vou te jogar só um pouquinho, pelo amor de Deus. Você saia daqui que eu vou te dar um soco na sua cara. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra. Dá que eu te dou outra, sem vergonha. Voltei aqui, pessoal. Não, não faz isso, não faz isso. Bolsonaro, tá. Se um youtuber se chama Baku meu cu, você acha que aí significa alguma coisa? O que você acha que você tem a dizer sobre esse nome? Eu tenho quase certeza que esse cara aí é viado. Entendi. Eu tenho quase certeza, porque você é um viadinho. Mas você não fala assim, ó, eu sou gay. Mas eu tenho certeza que você é gay. Esse é o seguinte. É porque tem gay que não é assumido, não é? Tem nada a ver. É porque tem gay que queima rosca, mas não fala pros pais. Com esses viadinhos aí, gente. Igual o seu filho, né? Igual o seu filho, né? Ainda bem que você conhece. Você quiser levar o soco agora? Não, pô. Todo mundo vai morrer nesse negócio aí. Quem queima rosca vai morrer. Eu não sou homofóbico. Eu não gosto quem queima rosca. É o seguinte. Esse aí eu trago. Não, isso aqui, isso aqui que eu... Se você tá achando que eu tô jogando Fortnite, é isso? Você tá ensinando que eu sou gay sabe que eu jogo Fortnite? Vou entrar no GTA agora. 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 Seu cabaço. Canalhas, 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 canalhas mil velhos. Oh, chamou de velhos. Não deixava, não deixava, Bolsonaro. Não deixava. Caralho, eu falava que eu sou velho, pô. Como é, pô? Você é a mesma esposa? Você acha que eu preciso ser velho? Eu tenho uma esposa gostosa pra caralho. Repita, repita. Repita. Teta caída. Leva teus pais aí que eu vou dar um sogro nesse seu corno. Aí, vagabundo. Que vergonha. Oh, mas o leque que tá na paria, ele é... Mano, tipo, ele é viado, mas ele fica meio triste de dizer essas coisas. Você é gay, seu... Você é vergonha. Ele é namorado do seu filho. Ele é namorado do seu filho. Você é filho do meu filho. Você é vergonha. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo. Falou igual a maconhinha. Vagabundo. Nossa, mira 10 barra 10 aqui, hein. Caralho. Coca-Cola e espumante. Pica de jegue no cu do elefante. Elefante não tem cu. Pica de jegue no cu do urubu. Faz respeito. Faz respeito que eu sou senhor de idade. Você tem que respeitar isso aí, por favor. É, rapaz. Se entregou, hein. Se eu tenho 60 anos, você acha que eu sou o quê? Adolescente, seu bosta? Então, você é o presidente do Brasil. E aí, e aí? Já começou o esquema de lavagem de dinheiro? Ou ainda está dando tempo? Não, isso aí a gente vai... Depois, depois quando a mídia baixar. Aí eu vou começar a fazer... Não, porque... Achando que eu sou gay? Você está falando que eu sou gay, é isso? Você está falando que eu sou gay? Estou, estou falando. Eu vou mandar devagar. Eu vou mandar devagar. Eu vou mandar prender vocês, seus vagabundos. Ok? Tá ok. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Fica quieto aí. Quer tirar um X1 para quem vê quem é melhor, Bolsonaro? O que você quer saber é isso? Você quer saber se eu tenho certeza que eu sou melhor? Hum... Eita. Então, se você tem certeza que você é melhor que eu, você está um pouco equivocado, né, senhor? Acho que a idade já está... A idade já está... A idade já está... Não, tem tempo que eu já tenha aí. Vamos ver, vamos ver se eu... Se eu sei que quem é melhor, hein? Eu sou o presidente, eu mando esse jogo aqui, pô. Vou pegar meus deluxos, vou pegar tudo, vou matar esses otários, tá ok? Eu tenho 180 milhões de reais nesse... Olha aí, tudo queima rosca, tudo queima rosca, pai. Daqui a pouco eu vou entrar aí pra te ensinar como é que joga. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, Bolsonaro, Bolsonaro, mas tu tá muito homofóbico, cara. Mano, eu vou te ensinar, eu vou te ensinar o jeito de tu queimar rosca sem doer e você vai gostar. Não, você me respeita. Você tá achando que eu sou gay? Não foi gay, não. Não, cara. Mas tem certeza que você vai gostar. Quer experimentar, não? Vai queimar rosca que eu também te ver. Eita, pai. Eu sou bem macho. É cabra macho? Macho, macho. Agora é a vez do Lula aqui que ele tá ensinando o meu saco aqui, esse corrupto, mas tá certo, né? Ele pagou aqui a propina aqui e agora vou ter que deixar de jogar, né? É... Concordo, claramente. Vou te ensinar aqui. Ô, Rú, Rú, vai me logo aí. E aí, pessoal, vou jogar um GTAzinho, pessoal. Tá entrando aí, senhor Lula. Eu vou jogar só um pouquinho aqui que daqui a pouco eu tenho que sair. Beleza. Só um pouquinho. Sim. Você já encontrou o seu dedo? Rapaz, isso aí é preconceito? Não, pô. É porque me disseram... Calma. Me disseram que o seu dedo tá dentro do cu do Bolsonaro. Isso é verdade? Isso aí eu vou deixar pra baixo, tá bom? Responde. Eu não quero falar sobre essas coisas. Não vou falar sobre essas coisas. Aham. Por que você tá mudando de assunto? Será que é mesmo? Rapaz, você me respeite, tá ok? Tá ok? Tá imitando o Bolsonaro. Agora é só o Bolsonaro que pode falar, tá ok? É só o Bolsonaro que pode... É porque eu quero conquistar o público. Eu quero conquistar o público pra todo mundo deixar que sou o Bolsonaro. É, o Bolsonaro tá no em alta, né? Tô ligado. Exatamente. Daqui a pouco ao invés de falar... Tem que parar de falar bolsa mito e falar Lula livre, né, pô? Com certeza. Eu não roubei de nada. Só roubei um pouquinhozinho pra... 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 Pra estudar minha família. Mas tirando isso aí, eu não roubei de nada. Ei, você não vai enxergar o mundo. Ei, eu já me dei um papo, velho. Ai, eu eternity. Quem seg Horn até as uma aça? Amém. É... Aí...